O Vian, teu carro tá na oficina de novo, o Vian, mas esse carro só quebra, só estraga... Não, gente, não, 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 ele tá na oficina de chapeação e pintura agora, tá? É nessa oficina que ele tá, só pra explicar a vocês e responder a vocês o que aconteceu. Qual é a minha ideia? O pessoal perguntou, o Vian, tu vai trocar de carro, tu vai trocar de carro de novo, faz um ano que tu trocou de carro, o que aconteceu? Tu não gostou do carro, o que que houve? Bom, gente, vou explicar um pouquinho melhor pra vocês nesse vídeo aqui, tá? Eu sempre tive por mania, por mania, né, até um pouco além do comum, assim, deixar o carro sempre impecável. Por quê? Porque do nada pode aparecer um negócio interessante ou que faça sentido pra mim, uma troca de carro, por um carro um pouquinho melhor ou por um carro um pouquinho pior, ou que eu precise vender o carro por necessidade financeira. Já aconteceu no passado, entendeu? Por necessidade financeira. Então, tipo, a gente tem que estar com o carro o mais impecável possível, tá? E o que que o carro tinha dessa vez, tá? Dessa vez não. Já tinha desde que eu peguei o carro. Peguei o carro, tô com esse carro há um ano, e eu peguei esse carro com a quilometragem um pouquinho acima do que eu gostaria de ter pego um carro. Né, vocês se lembram? Ele tava com 117 mil quilômetros quando eu peguei ele. Né, ele é um Prisma, 1.4, 6 marchas, ano 2017. Ele era táxi, de único dono, só o dono trabalhou no carro. Né, ou seja, ele era um carro bem inteiro, nunca foi batido, nunca foi pintado, né? Motor impecável, tudo direitinho, tinha uns defeitozinhos, assim, de cuidado, vamos dizer assim, de cuidado de higiene, assim, algumas chaticezinhas que eu sou chato com carro. Só que ele veio pra mim com um preço bem acessível e bem interessante, por quê? Porque ele ia entregar o carro por um valor na troca de outro, né? E eu entrei nesse pequeno período, né, que ele ia entregar o carro, até vinha o carro novo dele. Então eu paguei nesse carro um preço bem, bem melhor do que eu pagaria se eu fosse buscar esse carro nessa mesma quilometragem, tudo igual, tá? Pelo que eu tava vendo aí. Paguei ali uns 16 mil abaixo da FIPE, mais ou menos, tá? Então, o carro saiu pra mim com um preço interessante, claro, tive que gastar um pouquinho nele, principalmente nessa parte, assim, de higiene, cuidados com detalhezinhos, assim, coisa que eu já fiz quase tudo que tinha que fazer no carro. Só faltava fazer um detalhezinho, que é em cima da caixa de roda ali, do lado direito traseiro, bem em cima ali da caixa de roda, tinha uma batidinha de leve, assim, bem de leve, assim, sabe? Que eu achei que o martelinho de ouro tirava, mas não tirava uma parte, porque bem em cima da roda não tem como chegar por trás ali, né? Então, o que aconteceu? Tinha que mandar fazer chapeação e pintura naquela partezinha ali. Só um pedacinho, assim, só um pedacinho, né? Daí, claro, tem que fazer quase que a peça toda ali, mas uma parte onde muda o desenho do carro ali, né? Enfim, fica perfeito, principalmente onde eu tô fazendo, né? E isso tava me incomodando, fazia dias que eu queria fazer, dias que eu queria fazer. E outra coisa que tava me incomodando, assim, ó, por baixo das calotas dele, tava bem, bem, bem enferrujado, sabe? De produto, de limpeza, sei lá eu, de lavagem e tal. Enferrujou as rodas por baixo da calota, tão que tava calota bonitinha, né? E por baixo, assim, mostrava aquela coisa de ferrugem, assim, meio enferrujado. Tava feio, tava feio, tava feio mesmo. Então, pra deixar o carro impecável, só faltava isso pra eu fazer, né? Então, o que que eu fiz? Separei, tentei fazer a semana depois, dia dos pais, justamente, né? Pra juntar dinheiro também nesses dias que são um pouquinho melhores, que eu esperava que fosse melhor, sexta, sábado e domingo, mas não, na verdade, só foi bom domingo, dia dos pais, né? Pra juntar um dinheirinho pra fazer isso. E o custo vai me sair 500 reais pra fazer, pintar as quatro rodas de preto por baixo, né? Por trás da calota ali, e fazer aquela pintura, a chapeação e pintura daquela partezinha ali em cima. Que vai ser o único detalhe que o carro vai ter de pintura, porque ele não tem nada de pintura nele todo, nunca foi batido. Então, tá bem tranquilo. Então, o que que eu queria? O carro impecável. A partir do carro impecável, aí eu vou começar a pensar o que eu vou fazer, né? Existem modelos de carros que eu sempre quis, que eu sempre gostei. Entre eles, o Prisma. O Prisma é um carro que eu queria, né? Um carro que eu queria, um carro que eu sei que é muito econômico na estrada. Já tive diversas comprovações econômicas na estrada, na cidade, né? Manutenção não é cara, ele não é carro de dar manutenção. Nunca me deu manutenção pesada, né? Só manutenção normal. A única coisa que fugiu do comum dele até agora, né? Que eu achava que era fugir do comum, mas não. Mas já vi que é comum mesmo. Essa válvula canister aí estragar. Porque ela tive que trocar quando eu peguei e tive que trocar agora de novo. E as duas peças originais. E agora tá fazendo um barulhinho chato essa peça aí. Mas todas são assim, já expliquei também em outro vídeo. Então, o carro hoje tá com 170 mil quilômetros, tá? Então, a gente sabe que quando bate 200 mil quilômetros é um pouquinho mais difícil de vender o carro. É um pouquinho mais difícil. Eu não vou fazer sacanagem, não vou baixar a quilometragem. Se eu baixar a quilometragem dele, se eu fosse baixar, vamos dizer assim. Pra 70, 80 mil quilômetros ele ia fácil. Fácil, fácil, fácil. Ele tem o chão todo coberto. Ele tem a capa do banco de trás desde que saiu da loja. Entendeu? Então, tipo assim, só tirar as capas do chão ali e tirar a capa lá. Mas eu não vou fazer essa sacanagem pra tentar enganar alguém e baixar a quilometragem. Não vou fazer isso de forma alguma. Então, a quilometragem do carro é essa aí. Então, já começo a pensar em quem sabe trocar de veículo. Ah, pegar um mais caro, um mais barato? Penso em pegar um na mesma faixa de preço, tá? As minhas opções sempre são um carro igual a ele mesmo. Eu gosto dele. É um carro que não tenho nada a reclamar. Pegaria um carro igual a ele, com quilometragem mais baixa. Gostaria de pegar ele no máximo até 70, 80 mil quilômetros, tá? Etios também é uma opção que eu acho bem interessante. O Portuga, eu vi que trocou agora. O Marcos Fernando tem um Etios também, né? E eu já conversei com muita gente que tem Etios. E Etios é um carro excepcional, né? Se eu fosse pegar um Etios, gostaria que fosse acima de 2017, por causa da sexta marcha também. A sexta marcha faz muita diferença. Muita diferença no dia a dia, tá? Na economia do carro. E na estrada, então, nem se fala. Eu sei disso porque o meu tem seis marchas. Então, faz muita diferença, tá? Ou um Versa, né? O Versa seria o que eu... O que eu sempre quis mesmo, assim. O Versa 1.6. Só que daí Versa tem que ser automático, no meu caso. Por que automático, tá? Por que automático? Por causa que todos os Versas que eu tive a oportunidade de andar até hoje, todos eles eu achei com a embreagem um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais firme a embreagem, né? E eu dirijo desde os 10 anos de idade, tá? Ali, cedo, com 18, 19, 20 anos, dirigia já caminhão, van, ônibus. Então, tipo assim, arrebentou o meu joelho com o passar do tempo. E sempre trabalhei, de qualquer forma, dirigindo. Mesmo na área da saúde, que eu tô há 15 anos também, eu sempre trabalhei com duas funções. Técnico de enfermagem, né? Somado a condutor de ambulância. Então, eu nunca deixei de dirigir. E isso vai arrebentando o joelho esquerdo. Então, o meu joelho esquerdo hoje é um joelho defeituoso. Eu preciso de carro com embreagem leve, né? E os Versas, pra mim, nenhum tem embreagem leve até hoje, todos que eu tive a oportunidade. Nunca entrei num zero quilômetro, mas também não vou comprar um zero quilômetro. Então, Versa, pra mim, só se fosse automático, tá? E o preço deles fica na mesma média, todos eles. Entre 55 e 65 mil, os que eu tô olhando tudo, assim, os que eu vi, os que eu já pesquisava antes. Qual o problema que tem na troca de carro, que nós temos na troca de carro hoje? Tudo que é carro, praticamente, já rodou nos aplicativos. Tudo que é carro. E nós, não é que a gente tem, ah, tá rodando o aplicativo, tá falando mal o carro do aplicativo. Não, não é isso. É que como a gente roda demais, a gente acaba precisando pegar um carro com quilômetro baixa pra aguentar pelo menos 2, 3 anos. Entendeu? Pra ficar um carro inteirinho. Pecava depois na hora de vender. Se eu vender meu carro hoje com 170 mil quilômetros pra alguém que roda pouco, o carro vai aos 300 mil quilômetros sem problema nenhum, sem incomodar, sem estressar. Entendeu? Claro, tudo depende do jeito que a pessoa roda, do jeito que a pessoa dirige, né? Mas só que, tipo assim, vai anos e anos e anos pra uma pessoa que roda o normal, que é 1.000, 2.000 quilômetros por mês. Nós não. Nós rodamos 5.000, 4.000, 10.000, 8.000 quilômetros por mês, dependendo do que a gente faz. Então, o carro não aguenta tanto. Bater os 200 mil quilômetros ali, já tá na hora de tentar passar pra frente. Dá pra ficar com o carro e ir arrumando tudo? Dá. Dá pra ficar o carro e ir arrumando tudo que acontecer. Mas, daí, cada vez que tu para o carro pra consertar um monte de coisas, não é que nem alguém que não trabalha com o carro. Então, a gente que trabalha com o carro, quando a gente para o carro pra consertar 1, 2, 3 dias, a gente tá perdendo de ganhar 1, 2, 3 dias. Entendeu? Então, é nisso que eu penso. Na parada de manutenção. Ele, daqui a pouco, eu vou ter que fazer a embreagem dele, daqui a pouco eu vou ter que fazer a embreagem dele, eu acho que vai mais uns 30, 40, 50 mil quilômetros, tranquilo assim, né? Tá começando a ficar um pouquinho pesado agora. Não é tão caro a embreagem, em 1.200 reais, resolve o problema. Se tiver que trocar, vão trocar, obviamente. E a suspensão dele, eu acho que também, né? Tá com a suspensão toda original até agora. Acho que foi feito um detalhezinho na suspensão. Acho um amortecedor, só que foi trocado. E eu botei um que tinha sobrando do meu parceiro Fernando. Mas ele tá aí tudo certinho. Não troquei o par de amortecedor, não botei novo. Nem gastei pra trocar esse amortecedor. Tava lá no Cris esse amortecedor, que o Fernando trocou os dois da frente, na época que era o carro dele. E sobrou um lado, que é justamente o lado que o meu estourou. Então, a suspensão, acho que daqui a pouco vou ter que mexer também. Então, tu soma essas coisinhas aí. Aí, a suspensão mais embreagem já vai, dependendo do que for na suspensão, já vai três contas entre embreagem e suspensão. Entendeu? E então, será que não vale a pena, quem sabe, vender ele? Ou botar ele na troca por um outro com baixa quilometragem e botar mais 10 mil em cima que seja? Supondo que eu não vou pegar o preço de tabela FIP dele, né? Claro que eu vou ter que pegar um pouquinho abaixo por causa da quilometragem. A FIP dele hoje tá em 58, eu acho, 58 mil no meu carro. Então, se eu pegar 55, 54, né? Achar um outro carrinho ali até 62, 63, eu consigo fazer uma parcerinha baixinha ali 10, 12 vezes pra trocar de carro e pegar um carro. Ou seja, qual é a minha ideia? Não gasto tanto na manutenção desse aqui, nas próximas manutenções, e acabo pegando um carro com quilometragem mais baixa. Gasto um pouquinho mais pra pegar um carro com quilometragem mais baixa. É uma ideia. É uma ideia. Porém, também, se eu vender esse carro aqui, eu fico pensando, vale a pena eu pegar um carro caro de novo? Um carro desse valor? Será que não vale a pena eu descer um pouquinho? Vou voltar um pouquinho mais pra trás? Pegar, quem sabe, um Etos aí, 2014, 2015, 2016, que eu já vi que estão bem mais baratos, eu já vi era na média de 38, 40 mil reais, entendeu? Pegar um carro mais antigo, mais bom, inteirinho também, quem sabe pegar um carro de alguém que não rodou com o aplicativo, que tem baixa quilometragem. Tudo isso são coisas que estão me vindo, estão vindo na minha cabeça constantemente. Então, não tenho nada acertado, não pretendo, assim, ah, quero trocar de carro, não. Mas quero meu carro impecável, pra se aparecer algum negócio interessante, ele tá aqui, o cara bateu o olho, não tem defeito pra achar. Entendeu? Ó, tá aqui, o carro é isso aqui, ó. Pode olhar lá, tá toda, tudo feitinho, tudo direitinho, não tem nada pra fazer, tá tudo em ordem, né? E eu, sempre que eu vendi os carros, eu nunca escondi nada, assim, pelo que eu me recordo, né? O passado, passado, já vendi muito carro. Mas pelo que eu me recordo, nunca enganei ninguém, sempre falei, eu costumo falar assim, ó, eu não vou te falar as qualidades do carro, porque se tu quer, tá olhando esse carro aqui, e tu já pesquisou sobre ele, vou te falar os defeitos, ele tem esse, esse, esse defeito, isso, isso aqui tem que dar uma melhoradinha ou não. Então, eu não quero ter muito defeito pra dizer pro cara, né? Quando eu for vender. Foi trocado os pneus recentemente, os quatro pneus foram trocados, então, ele tá um carro hoje sem absolutamente nada, quando eu pegar ele, né? Amanhã que eu pegar ele, sem absolutamente nada pra fazer, né? E é justamente isso que eu quero, nada pra fazer, pra ver se eu negocio ou não, é, minha esposa não quer que eu troque, tá? Minha esposa disse, cara, tu gosta do carro, né? O carro é econômico, pra viajar, ele é ótimo e tal, né? Por quê? Eu disse, é só por causa da quilometragem, só por causa da quilometragem mesmo. Daqui a pouco, passou 200, 150, 200, 300, Ah, roubei a 200 mil quilômetros, o carro ainda vai, tá, tá bom. Eu sei que tá bom, eu sei que tá bom, mas aumenta as chances de ele começar a estragar tudo que é carro. E também, mais quilometragem, mais tu vai perdendo valor. Uber, menés que troque? Não. Penso em mim, né? Em mim. Não tem nada a ver com passageiro, não tem nada a ver com aplicativo, penso em mim, né? Nas minhas preferências, né? E da minha forma de trabalhar, do jeito que eu sempre pensei em carro, né? Que eu quero ter, como trabalhar e como usar. Sempre foi assim, tá? Só pra deixar vocês a par dessa situação aí, que eu sempre gosto de estar dividindo com vocês exatamente tudo que eu tô fazendo no carro. No carro, na vida praticamente, eu tô sempre dividindo com vocês aqui, né? Porque é a vida real, né? De alguém que trabalha feito um cavalo. É isso aqui, tá bom? Um abraço pra vocês, só pra responder vocês, não deixar vocês na dúvida, que me perguntaram. Teve bastante pergunta, porque eu falei no vídeo ontem, ontem, fiz um comentário que o meu carro tava na oficina, que tava fazendo uns concertos que eu queria fazer, mas não é nada mecânico dessa vez, né? Só melhoria mesmo de estética pra ele estar impecável. Tá bom? Espero que tenham respondido. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus, inscrevam no canal, ativem a bosta oficina aí. Opinião de vocês, sempre bem-vinda nas minhas escolhas aí, no que eu tô falando, tá? Se tô certo ou errado, não tô, né? Tô aqui pra conversar e pra aprender todos juntos, é isso que eu falo. A gente tá aqui pra aprender. A gente troca informação, recebe informação e a gente tá sempre aprendendo. Sempre. Um abraço.